A Casa Design cada dia mais, privilegiando os profissionais e você, cliente. Kátia, sempre novas parcerias, né? Hoje a gente tá firmando mais uma aqui, né? Isso, a gente tá fazendo aqui a entrega da revista Casa, que é uma revista que tem uma pegada jovem e que divulga novos profissionais da arquitetura e do design. Agora, conversando com um dos profissionais aqui, a Priscila, que vai deixar uma dica bem bacana, né Priscila? Um dos produtos que eu gosto de estar utilizando bastante, que a gente encontra aqui na casa, é a Castelato. Ele é um revestimento cimentício, é uma placa cimentícia, que a gente pode estar utilizando tanto em fachada como no interior das residências. Ele tem uma textura e umas formas geométricas, fica muito bonito. Agora a gente vai falar com o Augusto, mais um profissional que vai dar uma dica bem bacana. É isso aí, Viviane. Hoje a gente vai falar dos cobogós, que são elementos vazados. Eles são esmaltados de várias cores, todas as cores que vocês quiserem utilizar. E vocês podem colocar eles para dividir os ambientes, tá? Ele é bem leve, ele deixa o ambiente bem sofisticado, é bem legal. Para você conhecer mais da Casa Design, Rua Araújo Leite, 3682, a revista também está disponível aqui. Para você, arquiteto, que quiser mais dicas e conhecer os produtos de muita qualidade, da Casa Design. Soluções completas para o seu espaço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti